Para o ano de 2017, pensamos em aproximar ainda mais o associado à cooperativa, fazendo-o parte integrante do processo. Para isso, o passo inicial foi enviar uma mensagem a todos, com uma simples pergunta, para despertar em cada associado o slogan de nossa campanha. O que te inspira? Liberdade. Amizade. Amor. Família e amigos. A família. Amizade e amor. Os amigos. O futebol e a minha família. Paz e família. Felicidade e amigos. Amor. Amigos e amor. Paz. A família e os amigos. A vida. A alegria. O amor. O que te inspira? É o tempo? Talvez seja a emoção. Ou a alegria. Quem sabe seja a esperança. Pode até ser a paz. Acredite na sua inspiração. Ela pode levar você a conquistas jamais sonhadas. Unicred. Eresim. Mais valor para acreditar, investir e ganhar. Unicred. Unicred.